Música Olá e sejam bem-vindos a mais um Ligados à Ficha. Eu sou a Marta Fernandes. E eu sou a Beatriz Parada. Muito amo com a ficha desligada, mas agora voltamos para alegrar o vosso dia. E a primavera chegou. É verdade. Espero que tenham tido tantas saudades como eu e tu, Beatriz. Confesso que tinha algumas. Estás pronta para mostrar? Super pronta e vamos já começar com os looks. Música Eu começo por apresentar o outfit da Mimiquete, que venceu o Festival da Canção e que agora vai representar Portugal na Eurovisão. E este é o outfit que ela apresentou com a música Ai Coração. Sem dúvida, um outfit bastante arrasador. O que é que achas, Marta? É assim, se me perguntares se eu usava este outfit todos os dias ou no dia-a-dia, não, não usaria. Mas para uma ocasião como esta, que é o Festival da Canção, um festival de música e arte, usaria. Eu acho que está bastante adequado para a ocasião. E tu, Marta, o que é que nos trouxeste? Beatriz, eu não sei se tu estiveste atento aos Oscars, mas houve de tudo. Mas aquilo que realmente me chamou mais a atenção foi mesmo o outfit escolhido pela Malala, uma ativista feminista paquistanesa. Assim, eu não tenho palavras para este outfit, Beatriz. O que é que tu achas? O que dizer, Marta? Uma autêntica elegância, literalmente brilhante. Literalmente brilhante. E cumpre todos os requisitos da sua religião, o que é incrível, Marta. É verdade. Se me dissessem que era possível imaginar algo assim, eu não acreditava. Está lindíssimo. Mas agora, Marta, vamos ao momento LOL. Eu tenho a certeza que vocês dão imensas gargalhadas desse lado. O primeiro vídeo que vos vamos mostrar tem o certo Q de caricato. Não é que para além de gestor, comentador desportivo e DJ, o Bruno de Carvalho também canta nas horas vagas? Ora vejam. Diz-me algo, garoto. Estás feliz neste moderno mundo? Ou precisas mais? Isto algo que você está procurando para? Eu estou caindo. Marta, eu confesso que achei-o um pouco desafinado. É sim, também não vamos julgar, Beatriz. Quer dizer, que é dançado de si, não é? Coitadinho, também não vamos deixar o Bruno tristinho. Mas como a mulher daquelas, cantora, ela espera demais, não é? Mas pronto, olhem. Eu também vou mostrar um vídeo, assim, não é assim muito bom. É uma música que, enfim, deixa muito a desejar, mas está super viral nestes últimos meses. Por isso, vejam. Essa coelha branca, Calvin Klein, que eu só vi quando deixaste para lavar, com quem estás usando ela. Comigo só usas as velhas. Marta, que comentários é que tens para este vídeo, para esta música, no caso? É sim, é de facto algo muito polémico, não é verdade? Mas o facto aqui é que a música tornou-se mesmo viral, principalmente no TikTok. Eu vi vários vídeos no TikTok, principalmente de estrangeiros, a utilizarem esta música e eu nunca pensei. Pois é, Marta, por isso, não se esqueçam, usem as cuecas da Calvin Klein. Brancas! Pois é. E agora vamos ao momento mais interessante e com mais cultura deste programa. Hoje temos dois filmes para vos apresentar. Vamos começar com The Whale, um filme protagonizado por Brandon Fraser, que ganhou o Oscar da Melhor Ator. Muito resumidamente, o filme fala sobre um senhor que está a fazer o luto pelo seu falecido namorado e que, em simultâneo, luta contra a sua obesidade. Sem mais spoilers, vejam o filme. Um filme muito bom que nós recomendamos, Marta. Mas agora vou apresentar um filme português, Ice Merchants, realizado por João Gonçalves. E foi nomeado a Oscar, mas que, infelizmente, não ganhamos. Esta história conta, sem palavras, a vida de um filho e de um pai, com uma casa perigosa e uma montanha, onde fazem gelo. Um filme adequado para toda a família, não é, Beatriz? E foi realizado durante a pandemia, Marta. A sério. Mas, infelizmente, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Não, Beatriz, não digas essas coisas que eu fico triste. Não fiques, Marta, porque vamos voltar em breve, tenho a certeza. Odeio ser portadora de más notícias, mas, infelizmente, chegámos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado e que se tenham divertido tanto quanto nós. Pois é, Marta, por isso não se esqueçam de dizer se gostaram dos looks, dos vídeos e podem também dar o feedback destas dicas incríveis. Por isso, vemos-nos no próximo Ligados à Ficha. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.